Oi, loquinhos, tudo bom? Hoje eu vou mostrar aqui os dois itens Esses itens aqui, ó Que eles De... Dia dos finados, eu acho Alguma coisa assim Que é hoje Dia 2 de novembro Sexta-feira, né Hoje é feriado, eu acho E olha, esse item é muito bonitinho Eu achei ele super fofo e detalhado Desculpa se a minha voz estiver meio estranha, tá Porque eu tô um pouco de leite, um pouco mal Mas olha, ele é bem colorido Né Vamos testar Esse item aqui depois Então bora pro próximo O próximo item é como se fosse O mesmo item, só que azul Só que os detalhes dele são diferentes Aqui, ó Mas as cores atrás São iguais Que a máscara dele, dá pra ver que ele é Que é diferente, né E ó Achei bonita também Eu gosto de ter mais dessa Do que daquela Então Eu vou ver Ou Vou mostrar como é que fica E vocês tem que ver Esse item robux E quer um sorteio Se você tivesse assim Dez, cinco robux Cobre minhas roupas aqui Que eu vou fazer um sorteio de robux E assim Eu tenho roupas do Thanksgiving Que ainda não carregou E o Lucas também tem aqui, ó Mas Essas aqui são as de Natal, tá Então vem aqui no nosso grupo Comprar Eu quero fazer um sorteio De quatrocentos robux Mas A gente só tá com Ó Vamos achar aqui pra vocês Quantos robux A gente tá Duzentos E cinquenta E dois robux É, gente Olha aqui Dá pra eu dar os robux Pra vocês Só que eu preciso Que Chegue a quatrocentos robux Pra mim poder Doar Os robux Pra vocês Tá Beijos Tchau Esse foi o vídeo Fui